1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, vamos lá, 3, 4, 4, 5, vamos, 5, vamos, 5, 6, 6, vamos, 5, 6, de novo, 1, 7, vamos, 1, 7, 8, 8, 9, 1, 9, 10, mais uma, mais uma, mais uma, 10, vamos, vamos, até mais agora.